Vou embora agora, vou embora pra tu fazer Na velocidade da luz, ou quem sabe de um comentário Mudou o som de parede, onde eu vou de minha cabeça Um pedacinho de fila, para sempre me esqueça Pega fogo, cabaré! Só porque eu tô filmando, parou essa porra! Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa que o amor encontre a gente Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Por que tá tímido, hein? Aí quietinho O meu aniversário tem até coxinha Três horas da manhã Três horas da manhã A festa acabou, mas a gente continua